Imagina a nuke explodir enquanto nós fomos chegando e ia ser um pouco cinemático Ai ta girando Aquele ali é o lego, é o lego, o lego ta É o lego, parece o sirene head Olha aquela merda Meu deus do céu Ele ta com as pernas fininhas Pulou o Shinji no slag Eita porra Ai que lindo Eu nunca participei de um evento Do céu Isso aqui é meio evento É eles zoando com o jogo Ai ta realmente atirando ali mesmo Então eu to vendo as explosões já faz um bocado de tempo Tô vontade de gravar essa merda se não eu tivesse lagando Eu vou gravar, vai que ele se nosso manuco Grava, grava Meu deus o tanto de nick que tem ali Eu baixei um pouco os grafos Eu baixei um pouco os grafos Meu deus Olha que ele Meu deus Meu deus do céu Ficou um pouco fininha Cabeça enorme Mas ele tem uma casa É aquele bicho lá do leite Que bicho Mataram Mataram ele Mataram não Ele capotou Ele jogou um vazio O que? Bora, bora, bora tentar raidar ele Também Cara é um Um cara literalmente é um titã mesmo Tô aluxando aqui mano Tô aluxando aqui mano Ataca um titã me like Bingo de onyx? Meu deus É de... É metista Sapira Mano ele tá Ele tá só acendendo Ele tá acendendo Olha isso Ele tá devagarinho Eu tô gravando Eu tô gravando É de safira É de safira? Cruz O maluco é rico Caralho Credo velho Medo da porra Eu tô gravando Cadê o na? Tentei o cuidado Eu não sei Olha o word O wordcast aqui ó Sim Eles devem estar gravando Fazendo alguma coisa Mas é um Tem um tubarão aqui Ed Como assim? Aqui ó Do teu lado Manda um titã ali velho Ah tá vendo É mesmo É igualzinho aquele lado Daquele jogo Aham Aqui ele ó Aqui ó Ele consegue dar uma morra Vocês estão com parte Bicho Ah eu caí Se eu tivesse o Naptune aqui agora eu vinha com o Naptune foda-se Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Bota a música de... Eu tô com o Titan de fundo foda-se Meu Deus Não bichinho deixa eu ir pro caraca-se Caramba Os caras tão atirando em morteira É um Lovely É um Lovely Eu acho que é tirado com Lovely Mortar É... O tirinho era rosa Olha É ali ó Tá vendo o navio lá atrás ó Navio lá atrás ó Navio lá atrás ó Sim aquele rosa Ah no ultimo da fila lá Eu vi ó Mano que que é isso? Ataque on Titan moment Eu só tô esperando o NAR lançar a nuke aqui Se lançar a nuke eu vou dar out f4 Meu Deus Eu não sei por que que é O som da nuke é estourado véi Eu tô sem som f4 Nossa eu já tô há 41 minutos nessa porra tem que terminar logo O que 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 tá fazendo há 41 minutos? Meu Deus ele saiu dentro da nuke Meu Deus ele vai dar o... Desenhando ó Ele vai isolar Ele vai isolar Meu Deus Caramba Imagina ele matar alguém com o soco Por favor que não seja Não Acho que ele mais... Acho que ele vai mais que matar uma pessoa só no soco Não ele dá um soco e isola a pessoa tá ali Meu Deus Ah tá bom já Tá depois eu já vejo os desenhos Que que aconteceu com o navio? Que que ele fez? Caramba Olha a cara dele véi Toma a noite um pouco Mano Alguém tira um print nisso Eu tô filmando f4 Olha isso ele tá no tempo É muito retardado isso ai cara Tu viu que ele pega uma arma na mão e a arma fica do tamanho normal? Olha só ele tá com uma vara de peça na mão Não fica com o tamanho dele olha lá ele tá com uma vara de peça na mão Olha ali Não incrível é o tamanho dele comparado aos navios Ele poderia muito bem pegar um navio Meu Deus ele vai pisar na gente moleque Meu Deus ele me deu f4 Olha só Olha o p3 Ele morre Ele morreu Só morreu aqui F2 O p2 O p3 O p3 O p3 O p3 O p3 Quando o Patrick tá com aquelas pernas, olha. Ah, do filme, né?